Estamos de volta aqui falando sobre futebol, com o professor Gustavo Romain, um colecionador, tem mais de 4.700 jogos. Vamos continuar no Flamengo. Os títulos do Flamengo. Bom, todos. Depois do Rodinelli, o tricampeonato de 79, os dois títulos de 79, o Brasileiro de 80, o Carioca de 81... O Brasileiro de 80, por exemplo. Vamos relembrar. O gol do Nunes, aquele corte no Silvestre. Nossa senhora! Aquilo é de arrepiar. Temos imagens aqui também. Tem a imagem do gol de Nunes, 3x2 no Atlético? Então olha só, você flamenguista, olha o gol em 1980. E 80. Nunes, 3x2 no Flamengo, em cima do Atlético Mineiro, Maracanã lotado, botando pelo ladrão. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede, pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um instantártico. Bola pendurada na parede do quarto, discutivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol. Big up, big up! Depois desse jogo, o que você tem? Qual o outro brasileiro? Foi 80 aí? Foi, aí o brasileiro vem em 82, 83, sequência. 82 contra o Grêmio na final, gol do Nunes de novo. 83, aquele show no Santos aqui de 3x0. Aquele foi brincadeira, né? É. 87, já a Copa União ainda, 1x0 o gol do Bebeto. E 92, o 2x2 com o Botafogo. Agora, o time do Flamengo, assim, que eu gravei, é assim, Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior. Andrade, Adilho e Zico. Tita, Nunes e Lico. Esse time foi de qual período? É engraçado que o Lico não era titular do time, né? Em 81, o contratado para ser o ponto esquerdo do time era o Baroninho, que veio do Palmeiras. E o Lico entrou ali na fase final, no terceiro turno do Campeonato Carioca, e não saiu mais do time, né? Virou peça fundamental. E a partir dali, o Flamengo começou a engrenar rumo a Brasileiro, Libertadores. 82, 83, também com esse mesmo time. Mais ou menos, 82, sim. Aí, quando o Flamengo perdeu a Libertadores em 82, Penharol, aqui no Maracanã, e o... e, quando o Flamengo perdeu a Libertadores em 82, Penharol, aqui no Maracanã. E o Flamengo perdeu a Libertadores em 82, Penharol. E o Flamengo perdeu a Libertadores em 82, Penharol. Obrigado.